Sancionou o PL 13, a nova lei, que estabelece três fatos importantes. O primeiro, com a nova lei, se cria o programa Brasil Semicondutores, para estimular toda a indústria de semicondutores. A outra questão importante são os créditos tributários. Garante recurso, 7 bilhões ao ano de crédito tributário, para poder estimular o setor de eletroeletrônico, semicondutores. E promulgada a lei, é o TIC, toda a área de tecnologia, informação e comunicação, e o novo PADIS, que além dos semicondutores, inclui também a energia fotovoltaica, as placas solares. É muito importante a energia fotovoltaica andar junto com a indústria eletroeletrônica e de semicondutores. Outro aspecto importante é o anúncio de investimentos. R$ 85,7 bilhões no setor privado. E, fazendo uma soma de todos os investimentos já anunciados, dá R$ 580,2 bilhões. Passa de meio trilhão investimento produtivo na indústria automotiva, alimento, tecnologia de informação e comunicação, siderurgia, complexo industrial da saúde, enfim, em todas as áreas. É tudo o que o Brasil precisa.